Bom dia a todos, é um prazer estarmos juntos aqui e nós vamos começar a nossa meditação. Espero que você tenha feito a sua oração, pedido a Deus que revele para você, porque a gente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente deve ser sensível para ouvir a voz de Deus, a gente não pode apenas cumprir o dever de um cristão, apenas ler por ler, a gente tem que meditar e avaliar esse momento da manhã é de suprema importância para que você faça uma retrospectiva, quando você está lendo, você lembrar de você, né? Muitas pessoas, por conta de terem uma posição na igreja, elas já leem a Bíblia já pensando nas pessoas, já pensando em como falar com as pessoas e a palavra de Deus, ela é para cada um de nós, então ela primeiro tem que ser levada para mim, ela tem que, eu tenho que avaliar ela para mim, eu tenho que pensar em mim, para que então Deus possa fazer essa obra em mim. Quando você tiver oportunidade de meditar, ler a Bíblia e fazer isso de forma em que você não esteja distraída, pensando o ansioso pelo trabalho e ter que sair, quando você faz esse tempo para Deus, você está dizendo que é importante ouvir a voz dele, que é importante para você ter os pensamentos dele, né? Porque você sabe, nós não somos o caminho, nem a verdade, nem a verdade, nem a vida. Na nossa concepção, nossa carne pensa que nós temos o caminho, que a gente sabe o nosso jeito, mas não é dessa forma. E quando a gente vem, quando a gente passa por momentos difíceis, aonde a gente se depara com os nossos erros, aí a gente, então, vê com claridade que não somos nem o caminho, nem a verdade, nem a vida. Bom, vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas antes de ler o versículo 11, eu vou ter que ler o versículo 10, porque a continuação do versículo, o versículo 11, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, veja aqui a seriedade, o compromisso que é o nosso relacionamento com Deus. Um dia, todos nós vamos chegar diante de Deus para prestar conta, Deus, nós vamos prestar conta do que nós fizemos com o nosso corpo, né? As escolhas que a gente fez, né? Seja o que você fez do lado de fora do seu corpo, como do lado de dentro, né? E que podemos dizer a relação do lado de dentro. Vou primeiro falar do lado de fora. Do lado de fora, do lado de fora, é o que a gente expõe para as pessoas, né? É a nossa afeição. Do lado de fora, fala do nosso modo de vestir, nosso agir, a nossa maneira de falar. Tudo que fizemos com o nosso corpo, nós vamos prestar conta do que falamos. E também, aquilo que saiu de dentro de você, né? Pelos seus olhos, você enxerga, você vê e com isso você sente muita coisa. Diante de Deus, nós vamos prestar conta de tudo. Em outras palavras, isso nos traz a concepção, nos dá a importância, a gente vigiar. Tanta forma de se comportar, agir, como também a gente, do que a gente sente. Porque, você sabe, o nosso rosto mostra o nosso estado de espírito. A forma da gente falar mostra o nosso estado de espírito. Então, quando você tem uma responsabilidade diante de Deus, você quer ser salva, você quer guardar a sua salvação, manter salva. Você tem que estar diariamente olhando, vigiando, tudo a seu respeito. Tudo, tudo. Tudo, a forma de se vestir, tudo, tudo. As intenções, o que você faz. E aqui, na palavra de Deus, ele vai, ele fala aqui, ó. Segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Quer dizer, se você tem consciência que um dia você vai estar diante de Deus. E a sua vida vai estar como um espelho, vai ser como um filme, que você assiste, você vê, e você vê todas as cenas, você pode voltar às cenas anteriores. A mesma coisa, também, quando a gente estiver diante de Deus, as cenas da nossa opções, né? O que a gente optou, o que a gente escolheu, o que a gente fez com a nossa vida aqui na Terra, vamos prestar conta. Então, você deve saber que o temor, você deve ter temor diante de Deus. Porque esse dia vai chegar. Quer dizer, além de você ter temor a Deus, além de você ter esse profundo respeito, consideração. Quando fala de temor, fala também a forma que você dá importância a Ele. Então, quando há esse temor, você quer persuadir os homens à fé e não o seu ponto de vista, né? Ontem estávamos falando sobre até levantar a bandeira, de seguir a voltar às vezes por conta de o que aconteceu, né? Com aquele homem que foi morto por um policial branco e que todo mundo estava se manifestando lá nos Estados Unidos, inclusive celebridades e pessoas vestindo a camisa, mostrando assim a sua revolta contra o racismo. Só que essas pessoas, elas não estão persuadindo a fé, né? Elas não estão olhando com temor a Deus. O que isso causa quando você quer impor, né? Porque normalmente essas pessoas querem impor a forma delas serem justas diante da sociedade. Que claramente, isso fica claro que ela está procurando até a sua glória, como ela é justa. Sendo que Deus está olhando para o que está dentro de você. É muito fácil você se colocar de forma em que você vê o seu lado bom e não reparar o seu lado ruim, o que você faz de errado e condenar os demais para você se fazer como justas, justas diante das pessoas. Então, aqui fala, olha, você deve ter temor a Deus. O seu temor não deve ser diante da sociedade, diante das pessoas. Do que eles pensam, deixa de pensar. O que você deve ter temor, o que você deve ter temor é porque um dia você vai chegar diante do trono de Deus e você vai prestar conta de tudo que você fez com o seu corpo, com a vida que você teve aqui na Terra. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Quer dizer, olha, você deve persuadir os homens à fé, mas, sobre tudo isso, você está sendo manifestos. Quer dizer, você está sendo, você está diante de Deus e está sendo revelado o que está dentro de você. Então, às vezes, a pessoa, ela mostra a sua justiça, mas ela está fazendo isso com a intenção não de testificar a respeito do que a palavra de Deus fez com ela, mas para mostrar ela. Então, você deve sempre observar a sua intenção, porque você está sendo, você está diante de Deus. Todas as nossas atitudes estão diante de Deus, não há nada encoberto aos seus olhos, ele sabe de tudo. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Quer dizer, a gente, que a nossa consciência, todo mundo tem a consciência do que é certo e do que é errado. Então, muitas pessoas, elas desprezam essa consciência para se afirmarem para o mundo, para a sociedade. No versículo 12, diz assim, Porque não nos recomandamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Você sabe que essa forma de se gloriar na aparência e não no coração é uma coisa muito sutil. Eu me lembro aqui uma vez que eu estava tão focada, eu tinha chegado de viagem, e eu estava na expectativa das pessoas estarem, as pessoas próximas, fazerem tudo por mim. E aí, não foi isso que aconteceu. Foi justamente o oposto. E olha só como que isso é sutil. Você pensa assim, Viviane, eu não estou procurando a minha glória, eu quero servir a Deus, eu quero honrar a Deus. Mas você fica chateada. Quando as pessoas não te consideram, quando as pessoas fazem, não fazem aquilo que você está na expectativa. E então, o que aconteceu? Nessa época, eu vim aqui para o Brasil, e o templo de Salomão ia ser inaugurado. E a gente ficava uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos, lá embaixo, na reunião, lá no templo. E o que que acontecia? Ficavam aqueles versículos bíblicos passando no LED do templo. Enquanto aqueles versículos estavam passando, eu li um daqueles versículos que eu tinha lido durante o jejum, que a gente fez o jejum de Jesus, durante 40 dias, antes da inauguração do templo, toda a Igreja Universal. E eu tinha feito meditação no blog, e eu estava diariamente lá, e eu estava lendo a palavra de Deus, estava ensinando. Mas ali, quando eu parei, olha só como é importante você parar, ficar sem ansiedade, sem preocupação. Você parar ali e pensar na palavra de Deus. Ligado a isso, vinha aquela, estava ligado a mim, eu estava naquele dia, que a palavra de Deus veio, eu estava sentida, porque eu esperava uma atenção maior, porque eu tinha chegado de viagem. E olha só o que o Espírito Santo falou, olha que lindo. Ele falou comigo ali na passagem, era até falando em João, da glória. Você que busca a glória dos homens, não busca a glória de Deus, que vem de Deus. É mais ou menos assim o versículo. E aquilo, sabe, falou dentro de mim de uma forma tão forte, tão forte, exatamente isso que quando a gente fala, que quando eu falei pra você no início da meditação, que você deve colocar um tempo, porque você deve separar esse momento, essa ansiedade, pensar na sua própria vida, refletir sobre aquilo que você está agoniada, que está entristecida, aquilo que está fazendo mal pra você. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, foi uma luz pra mim, foi uma revelação, porque ali entendi o que que é a glória, o que que acontece com o ser humano, de forma sutil, o que aconteceu com o diabo nos céus, que estava buscando a sua glória, o seu reconhecimento, que todos fizessem tudo a favor dele, né, que não fizesse para Deus. O diabo cobiçou o que era de Deus, a glória de Deus. E por que que Deus tem essa glória? Porque ele é misericordioso, ele é simples, ele, você vê que ele deu sabedoria a Lúcifer, antes dele se tornar Satanás, ele era um anjo de luz. Então, Deus fez ele belo, bonito, muito bonito, mas ele se envaideceu com tudo que ele recebeu de Deus, e ainda não era suficiente aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele queria o que Deus tinha, mas não as qualidades de Deus, porque ele poderia olhar pra Deus e falar, poxa, eu quero ser como, eu quero ter essa qualidade de Deus. Deus, mas ele olhou pra sua glória. E quando o Espírito Santo mostrou pra mim, ele falou forte. E sabe quando penetra, como você ouve falar da palavra de Deus, que ela penetra de forma em que divide, quer dizer, separa o que é certo e o que é errado, e fica nítido. E ali, quando Deus me iluminou, ficou claro, ficou resolvida aquela questão. Eu não precisava mais procurar essa glória. Às vezes, você que está aí nos assistindo, você está no trabalho, na família, ou no ambiente da igreja, onde tem pessoas que possam contribuir, que possam reconhecer o seu trabalho, a sua importância, o seu valor, você fica aí esperando uma aceitação. E isso é o que ele está falando aqui, ó. Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Quer dizer, estão olhando para aquilo que as pessoas vão olhar, que as pessoas vão exaltar, ou até mesmo para si, uma coisa que está voltada para você. Então, isso não é o que agrada a Deus. E essas pessoas que estão olhando para a aparência, que estão buscando a glória através da aparência, são os próximos ex. Se você é uma que está procurando ser reconhecida no seu trabalho, e às vezes, de forma até sutil, você usa a fé emotiva, você diz assim, olha, mas eu quero honrar a Deus com uma fé emotiva. Ela tem resposta para tudo. Mas a intenção dela é para si e não para Deus. Então, Paulo estava aqui falando, olha, não se gloriam, você não deve gloriar-se em si mesmo, das suas conquistas, não se gloria disso. Mas se gloria no que acontece conosco, que estamos levando a palavra, quer dizer, está fora de você. Se você vai falar de um testemunho, obviamente você vai falar do que Deus é, e não do que você fez, e não do que você é, mas que Deus fez você ter aquele entendimento, quer dizer, a glória, quer dizer, aquele entendimento veio de Deus, porque por sua natureza, você sabe que você não é perfeita, nós não somos perfeitas. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos, o juízo é para vós. Então, enlouquecer aqui, é porque você, para o mundo, isso é loucura, você não servir, você não buscar glória para si, em você não exaltar a si mesmo. Não é loucura. Mas, para Deus, a gente faz isso. A gente é louco para esse mundo, porque nós servimos a Deus. O nosso objetivo de viver é para Deus. Então, tudo que a gente vai deparando na nossa caminhada da fé, a gente vai deparando com erros, pecados, não pecados conscientes, um pecado inconsciente, que você não está nem se dando conta que você está errando, e que Deus, quando você lê a palavra dEle, Ele fala. Como naquele momento que eu estava sentindo, eu queria defender. Você já reparou que a fé emotiva, ela se faz de vítima? Você sempre é coitada e você tem que se defender. Mas, quando você raciocina e você tem esse temor que um dia você vai chegar diante de Deus e que você vai prestar conta, não somente diante de Deus, mas porque você tem um compromisso diante dEle. Você é aliada a Ele, você é casada com Ele. Você o serve, Ele é o seu Senhor. Então, você se corrige. Isso é temor. Isso é consideração a Deus. Isso é você se importar com Deus. Agora, imagine quando você fica valorizando os seus sentimentos. O que você está fazendo? Você está tendo... Você tem consciência que você está se defendendo, que você está sentindo. Não é você... E quando você escolhe continuar sentindo, porque nós temos a opção de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Se eu quero continuar errando, é eu continuar sentindo. Se eu quero acertar, eu vou ter que cortar os meus sentimentos. É assim que a fé me ensina. E é isso que nós chamamos de temor. Quando você tem que fazer o que é certo, ainda que ao seu ponto de vista, como eu falei no início da nossa live, que nós não somos o caminho, nem a verdade e nem a vida. Então, pare. Pare de achar que os seus conceitos, os seus pensamentos, a sua maneira de ser está certa. Porque você, como Jesus disse, nós não somos o caminho. Nós não somos a vida e nós não somos a verdade. Então, todas essas ideias que nós temos na nossa mente, que a mídia, que a sociedade inculcou, induziu, pensarmos assim, elas vão ser manifestas através da palavra de Deus. Agora mesmo, você está lembrando, você lembra de um momento que você sentiu ou que você está sentindo, que seja a situação que você está vivendo agora e que você sabe, a sua consciência sabe que tem um peso aí. E você sabe que essa consciência faz você se sentir mal. Mas se você quer insistir nessa consciência que faz se sentir mal, quer dizer, você está certa, eu estou certa, como ser obstinada nos seus pensamentos, as suas ideias têm que se prevalecer, o seu jeito, ninguém pode contrariar, você quer levantar a bandeira, às vezes não é uma bandeira na sociedade, mas na sua própria igreja, no seu trabalho, na sua família, você quer impor, né? Então, você não precisa de Deus, né? Porque Deus, Ele é, Ele salva os que não não são, os que não reconhecem que não podem, né? Reconhece a sua limitação, o que é falho. Então, aqui no versículo 13, vamos dar continuidade. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós. Quer dizer, quando eu faço o que é certo, eu faço o bem para mim. O juízo, que é o que agrada a Deus, faz bem para mim, Ele quer o meu bem e não quer o meu mal. Então, o juízo, o que é certo, quando eu decidi, quando eu recebi, dizer, a palavra de Deus veio naquele momento, antes da reunião, Deus falou forte comigo que eu estava procurando a minha própria glória e que eu não deveria buscar a minha glória, que a glória que eu devo buscar é honrar a Deus. Veja como é sutil, basta você ser humano para você sentir coisas feias, buscando a minha própria maneira, me fazendo de vítima, me fazendo de que precisa, mendiga. E o que eu devo fazer quando eu olho para mim, quando eu olho para Deus, olha só que diferença, quando eu tomo o juízo e falo, espera aí, por que que eu estou fazendo isso? Por que que as pessoas têm que parar tudo por minha causa? Não. Eu sirvo a Deus e eu vou servir a Deus. Eu não vou mais procurar dessa forma, eu não vou servir. Quer dizer, quando vê aquela luz, eu tomei uma decisão, não vou mais agir dessa forma. E isso acontece com você, você pode decidir o que é certo. Esse juízo vai para você, para o seu bem. No mesmo instante, quando você recebe o que é certo, você recebe paz. Paz de espírito. E não esse peso que você carregar. Então, quando você sente algum peso, alguma, você vê que, o que que é peso? Preocupação, defesa, você quer se defender, você quer colocar o seu ponto de vista, você quer que prevaleça a sua vontade, tudo isso. São pesos. Porque olha como é que você fica. Ansiedade em você fazer as coisas, ter o controle das coisas, das coisas irem do jeito que você pensa. Peso. mas Jesus disse, tomai o meu julgo, não o seu julgo. Olha o seu julgo, o nosso julgo. Olha como faz mal. Então, o juízo é para nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo os todos morreram. Olha só, Jesus, ele veio aqui na terra, sujeitou-se em nascer de uma mulher cheia de falhas, erros, pecados, e que ele veio em uma família simples, olha só. Ele passou por tudo aqui das pessoas, os religiosos odiavam a ele. Enfim, ele ainda assim dando a mensagem de salvação, falando do reino de Deus, falando da das oportunidades daquele povo que nós temos. Ele que mostrou o próprio Deus aqui na terra, perfeito, sem vingança, sem manifestação, sem... quando ele fazia as suas pregações, as suas ensinamentos, ele falava de perdão, falava de justiça, de juízo, de você olhar para si, enfim, ele foi perfeito. E aí, ele que não pecou em nada, morreu na cruz por causa de nós. Ele não precisava fazer isso por ele, porque ele não teve nada, nenhum pecado, mas ele fez por nós. Não devemos nós também morrermos, que é o próximo versículo que fala aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si. Então, de repente, você é uma pessoa que vive com seus pensamentos, ninguém pode contrapor você. Quando você é orientada a fazer o que é certo, o que é justo, você se ofendida, porque está denegrindo a sua imagem diante das outras pessoas, mostrando a sua fraqueza, e você se sente triste, agoniada, você se sente inferior por conta do que as outras pessoas, ou aquela pessoa usada até por Deus, te contrariou, sabe? E você fica querendo se safar, querendo mostrar suas defesas, não é na sociedade mostrando quanto você é justa para a sociedade, mas para você mesmo, você quer mostrar para os seus familiares, para as pessoas no seu trabalho, nas pessoas que estão envolvidas com você, no seu dia a dia. E aí, você, quando você lê a Bíblia, você olha e fala da palavra de Deus, mas você não observa esses detalhes, você não observa, quer dizer, aonde está esse temor que se deve ao Senhor? Esse temor revela, quer dizer, as suas atitudes que você está tendo no seu corpo, no seu proceder, é consigo mesmo, é com a sua aparência, é com a sua imagem. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus fala, ele vai direto na raiz do problema. E se você não receber essa verdade, como muitos dizem assim, ah, alguém disse para ela, ou alguém disse para o pastor sobre a minha vida, você já ouviu falar sobre isso, não é verdade? Ah, e até mesmo você deve ter falado, alguém falou dela para mim, dela de mim, porque ela está falando exatamente, na verdade, é o próprio Deus que enxerga você e usa pessoas para falar com você. Agora, cabe você receber ou não, né? Então, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, Jesus morreu tem um objetivo, para que eu não viva mais para mim. Eu não viva inclinada aos meus sentimentos. Naquele momento que eu tinha chegado aqui no Brasil, eu estava procurando a minha glória, eu estava me inclinando a essa imagem. Olha só, de forma sutil, você acaba criando imagens, você forma imagens para si. Porque você está olhando para os seus sentimentos, mas você sabe que Deus permite a gente se deparar até com isso, para a gente ver o quanto insignificante a gente é. E quanto a gente precisa estar atenta, alerta a nós mesmos. Foi isso que Ele tem me ensinado, e é isso que Ele tem me ensinado durante a minha caminhada da fé, Ele está sempre me fazendo lembrar ou trazendo situações para eu saber o quanto insignificante eu sou e quanto eu preciso dele. E nisso Ele vai fazendo a obra dele. E olha só, mas para aqueles que por eles morreram e ressuscitou, quer dizer, Ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si. Não vou viver mais pelo que eu sinto, não vou viver mais pelos meus sonhos, eu não vou viver para mim, por os meus objetivos, eu vou viver para Deus. E viver para Deus fazendo a vontade dele, não me inclinando a minha vontade, desejos, etc. Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, quer dizer, Jesus, Ele morreu e ressuscitou, e agora a gente deve viver por Ele. assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. agora eu parei nessa passagem aqui e eu pensei, se alguém está em Cristo, então no momento que você está sentindo, você está em Cristo, é a pergunta? Não. Por isso que a Bíblia fala tanto vigiar orai e orai. Para que você possa orar, você tem que vigiar, para você saber o que você vai falar com Deus, porque senão você vai fazer uma oração religiosa. Então observe bem se alguém está em Cristo, nova criatura, quer dizer, existe necessidade que eu esteja em Jesus. E como que eu vou estar em Jesus? raciocinando o que é certo, separando os sentimentos do que é certo, que é perfeito, que é puro e que é agradável a ele. Então eu tenho que separar isso, para mim estar em Cristo. Tanto é que quando você está pesada, você está ansiosa, preocupada, sentindo, você não tem paz. Está em Cristo, nova criatura, quer dizer, você é formada, quer dizer, aquela menina de 2014, foi, ele foi formando, está formando Cristo em mim. Então eu sou cheia de falhas, e quantas coisas ele precisa formar em mim. então para que isso aconteça eu tenho que deixar o Espírito Santo, quer dizer, receber a sua palavra para mim, não é eu falar, é eu trazer, eu receber ela, quando você recebe, você aceita, você assume, quando você não aceita, quando você não recebe, você resiste, você fica invocada, você fica na defensiva, você levanta bandeira, você cria outros, você estimula ódio, revolta em outras pessoas, na carne, e não o que falamos no início, né, homens à fé. Então veja que o temor faz você trazer a fé, a própria palavra de Deus aberta na vida, na sua própria vida, quer dizer, você se materializando a palavra de Deus, quer dizer, trazendo a existência, aquilo que não é a sua natureza, mas você se sujeita à vontade de Deus. E as coisas velhas já passaram, então você não pode ser uma mesma pessoa, né, você que não recebeu, você que não é batizada com o Espírito Santo, como é que você vai ter uma nova criatura, como é que você vai ser formado uma nova criatura? Você vai ser formado uma nova criatura quando você receber a verdade, quando você assumir, de repente você resiste, você está resistindo entregar a sua vida, você quer ter o controle, você quer dar uns deslizos no pecado, você quer, você curte o pecado, você não se indigna, você não fica irada contra os seus erros, as suas injustiças, então não tem como você ser uma nova criatura, você gosta do pecado, mas para você ser uma nova criatura, você está em Cristo, você vai ter que negar, você vai ter que chegar diante de Deus, entre você e Deus, você não pode fazer isso para que outros vejam, se a sua intenção é receber o Espírito Santo para que você possa ter responsabilidade amanhã e falar para outros, então a sua intenção não é que você quer o que é justo, você quer algo para sim, a sua própria glória, e você que já é batizada com o Espírito Santo, você não pode ser mais a mesma de 2014, você não pode ser mais a mesma de 2019, esse ano 2020, com essas dificuldades que estamos tendo, da pandemia, Covid-19, onde existe um afastamento social, já é uma grande oportunidade de você descobrir, você criar tempo para aquilo que realmente importa, então, aqui diz, as coisas velhas já passaram, então, se alguém está em Cristo, então, você amadurece, você desenvolve, você se torna a imagem de Deus, você se torna a semelhança de Deus, você é formado, Jesus é formado em você, mas, o Espírito Santo, ele tem que ter, ele tem que ter aceitação da sua parte, você tem que receber essa instrução, para você receber, você tem que assumir, tá? E as coisas velhas já se passaram, e as que tudo se fez novo, é muito lindo, você que vive do ano que você prosperou, que você desenvolveu, que você foi levantada obreira, que você casou, que você veio para Jesus, que se passaram já há algum tempo, e você não tem nova, se você não está em Cristo, então, não tem coisas novas, e não, não é tudo novo, aí você se torna uma pessoa pesada, aí você se torna uma pessoa cansada, porque tudo são as mesmas coisas, a sua oração é a mesma coisa, a sua ida na igreja é a mesma coisa, o seu relacionamento com Deus não tem mais desejo, a sua vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem motivação, porque você não recebe a palavra de Deus, quando você recebe, isso cria algo novo em você, Deus faz tudo novo, então, obreira, você esposa de pastor, seja você quem seja, olhe para dentro de você, você não vai perder nada, e você assumir, você vai permitir que a obra do Espírito São seja feita na sua vida, e você vai testemunhar dele na sua vida, e não de você, de você você vai testemunhar o quanto você era feia, e dele você vai mostrar como ele fez, como ele teve misericórdia de você, como ele é maravilhoso, como ele é soberano, né? Minha amiga, foi um prazer falarmos aqui e reflita sobre a sua vida, para que você tenha uma fé racional, e não uma fé emotiva, aonde se mova-oba, e nesse sustento. Até amanhã. Tchau.